Você já ouviu que Jogos Vorazes é uma cópia descarada de Battle Royale? Será que é mesmo? Se liga aí que eu vou te falar. Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje estou trazendo um mangá muito bom e um debate que foi criado quando saiu o filme Jogos Vorazes. E o mangá que eu estou falando é Battle Royale. Mas é claro, é novo no canal? Se inscreve aí, já é inscrito, deixa um like e ajuda o canal. Então quando saiu o filme Jogos Vorazes, começou uma onda na internet que o filme era uma cópia descarada do mangá de Battle Royale. Totalmente descarada, um plágio! Meu Deus, copiaram tudo! E se você vive em uma caverna nos últimos 15 anos, não conhece Battle Royale, eu vou te falar um pouquinho sobre esse mangá. Muito bom! Se liga aí! Battle Royale originalmente surgiu como um livro em 1999, escrito por Koshu Takami. Então primeiro veio um livro, depois gerou um filme de enorme sucesso, depois compilaram toda a história em 15 volumes e gerou o nosso querido mangá de Battle Royale. Interessante sobre o filme, Quentin Tarantino, um dos maiores diretores de todos os tempos, elegeu Battle Royale como seu filme preferido, como o filme mais top que ele já assistiu em toda a sua vida, em toda a sua carreira. Olha só, hein! Então Battle Royale foi eleito pelo Quentin Tarantino como o melhor filme na sua opinião. E o mangá chegou aqui pela editora Conrad. Em 2006, a editora Conrad publicou 14 volumes, porém o 15º ficou na geladeira durante um longo tempo, mas felizmente a Conrad lançou o último volume. Então tem sim a coleção completa no Brasil, o Battle Royale é top. Conrad, obrigado por terminar a salve, porque já tinha uma base de fãs muito grande no Brasil, esperando somente o último volume. Então vou começar pela história de Battle Royale, depois vou fazer um resumo da sinopse de Jogos Vorazes e vamos comparar as duas obras. Mas tem uma surpresa aí no final. Então se liga aí, assiste o vídeo aí pra você ver qual que é essa surpresa. E a história de Battle Royale tem início com um programa de um governo no Japão, não é usado o nome Japão, já vou falar o nome, mas é um programa do governo que todo ano pega jovens do ensino e colocam em um programa de televisão. Na verdade o Japão se chama Grande República do Leste Asiático. É num futuro um pouco distópico, mas o Japão não se chama mais Japão. É a Grande República do Leste Asiático. E por que que eles fazem esse programa? Por que que eles pegam esses jovens para colocar nesse programa de televisão? Então temos um governo totalmente autoritário que lida com uma recessão econômica gigantesca e tenta lidar com qualquer tipo de expressão da população. Então eles proíbem muitas coisas, como por exemplo o nosso querido rock. Rock não pode tocar. Então é como se fosse uma ditadura. O país vive uma ditadura. Então eles promovem este programa como se fosse uma punição, para colocar o pessoal na linha. Então eles pegam esses jovens do ensino e colocam nesse programa. E temos como protagonista Shuyana Nahara, um estudante do terceiro ano que adora rock e ele quer de qualquer forma enfrentar o governo. Ele não suporta mais essa ditadura. Então ele gosta de rock, ele quer encontrar, quer enfrentar o governo de frente. E ele mora em um orfanato e estava programado para fazer a viagem dos seus sonhos com seus amigos. Porém ele é pego de surpresa e acorda em uma ilha misteriosa com outros estudantes, totalmente sem informação, desprovido de qualquer informação, que são pegos de surpresa quando o apresentador lhes diz que todos terão que se enfrentar até sobrar apenas um. somente um pode sair da ilha, somente um pode sobreviver. E Shuyana, desde o começo, tem a convicção de tentar juntar os seus colegas para escaparem juntos daquela ilha. Como ele mesmo diz, ele quer chutar a bunda do governo, ele quer enfrentar o governo de frente, então ele quer reunir seus amigos para fugir. Mas, será que seus outros colegas pensam com ele? Então tem início aos jogos na ilha em que estudantes conseguem armas, conseguem, saem com um pacote com uma arma aleatória e começam a caçar uns aos outros. O desenrolar da história é muito bom, uma história muito boa mesmo, que merece ser lida. Você tem que dar um confere em Battle Royale. Agora vamos falar de Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, a série de livros famosíssima que derivou filmes aí com Jennifer Lawrence estrelando. Bem, foi muito sucesso. Quando saiu, o pessoal falou que foi um plágio descarado. Então vamos lá. Vou ler mais ou menos a sinopse de Jogos Vorazes e você compara com o que eu falei ali atrás. O local da história seria na América do Norte, num futuro também muito distante, distópico. E existe uma metrópole chamada Capital, que controla todos os 12 distritos que compõem esse estado. Então temos a Capital controlando esses 12 distritos. E a Capital, todos os anos, realiza os Jogos Vorazes, que é para os distritos se lembrarem de uma revolta que aconteceu anos atrás feita pelo 13º Distrito, que foi totalmente dizimado e deixou de existir. Então todos os anos, um participante de cada distrito é convocado para os Jogos Vorazes, onde eles se degladeiam também em uma ilha, uma arena, ou o que for, até sobrar apenas um, sendo o grande campeão. Também televisionado para todo mundo assistir. Mesma coisa, armas aleatórias, 12 pessoas em uma ilha, só pode haver um, só pode sobrar um. Parecidíssimo, com a premissa de Battle Royale, muito parecida mesmo. Então realmente tem alguma influência gigantesca de Battle Royale em Jogos Vorazes. Porém, costumam sim dizer que foi copiado, mas agora vem a surpresa. E se eu disser que tem mais uma obra muito mais antiga, tem a mesma premissa, que veio antes de Jogos Vorazes e antes de Battle Royale. Tem, tem sim. Olha só, Battle Royale é de 99, essa obra é de 1982, eu nem era nascido. Então, é uma obra com a mesma premissa que provavelmente Battle Royale foi inspirada. E a obra que eu estou falando se chama The Running Man. Já ouviu falar? De um escritor chamado Richard Bachman. Já ouviu falar também? Não conhece? Richard Bachman é o pseudônimo de um dos maiores escritores do terror da estratosfera. não vou nem falar do mundo, do universo. Cara, é um mito. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Stephen King. Richard Bachman foi um pseudônimo ao qual escreveu essa história chamada The Running Man que chegou aqui no Brasil com uma história de O Concorrente. O nome do livro aqui no Brasil é O Concorrente. Se você for procurar, procure O Concorrente. ou The Running Man se você quiser. Não está no nome de Stephen King e na capa está Richard Bachman. E eu vou ler a sinopse e você compara com as duas. Vamos lá. A história acontece num futuro distante e distópico. Temos o personagem Ben Richards ao qual vai atrás de um programa de televisão participar de um jogo perigoso para conseguir dinheiro para comprar remédios para sua filha. E o que é esse programa de televisão nesse futuro distante distópico? Ben deve sobreviver por um mês inteiro na cidade, num palco planejado ao qual ele tem que mandar um vídeo todo dia para a emissora e com isso mostrar sua localização. Porém, ele vai estar sendo caçado por pessoas. As pessoas vão estar caçando ele e ele tem que sobreviver nesse jogo. Se ele conseguir sobreviver ele vai ganhar uma bolada enorme de dinheiro. Porém, lógico, ninguém vai deixar que ele sobreviva até o final. No decorrer, claro, ele vai encontrar outros participantes. Não tem só ele. Então, os outros participantes também vão estar disputando com ele o prêmio final que é essa bolada de dinheiro. Então, além dos caçadores ele tem que tomar cuidado também com os outros participantes. Parecida também a premissa, né? E aí? E agora? Difícil, né? Por isso o nome do título. O Plágio inspirou a obra ou a obra inspirou o Plágio? Quem veio primeiro? O Ovo ou a Galinha? Difícil, né galera? Provavelmente vocês não conheciam essa história do concorrente. Mas eu creio que inspirou sim Beto Royale porque as histórias são bem parecidas. Eu já li o livro e achei muita coisa parecida. Então, dê um confere nesse livro também pra você ver o que você acha pra ver se eu não tô falando abobrinha. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados nos próximos. Quer ver um vídeo com o seu nomezinho divulgado pra ficar famoso? Ganhar até o moço aí? Ganhar McLunch feliz? Deixa nos comentários. só colocar aí Evandro, faz um vídeo sobre tal mangá, sobre o que vocês quiserem que eu vou estar fazendo. Tá bom? Então, deixem nos comentários aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Valeu e fui!